Alunos e alunas, sejam todos muito bem-vindos. Se você está aqui, você é meu aluno mentorado do CIELE. Eu te desejo sucesso nessa caminhada dos seus estudos e presta bem atenção. É muito importante que você saiba já um pouco de espanhol antes de se preparar para o CIELE. O CIELE é uma prova preparatória de proficiência de língua espanhola. Então, você precisa compreender um pouco o espanhol, te digo até bastante, antes de estudar as técnicas de uma prova de proficiência. É muito importante que você já tenha estudado alguma vez a língua espanhola, seja sozinho ou não. Por isso, eu te falo que se você, por acaso, não sabe disso, sim, prof, eu já estudei espanhol, eu comprei o teu curso na plataforma, assisti todos os vídeos antes, fiz todos os exercícios, ou sim, fui teu aluno, prof, já fiz aula particular de espanhol contigo, ou sim, prof, eu já estudei espanhol por conta ou em outro curso. Então, agora, você vai se preparar para o CIELE, essa prova de proficiência da língua espanhola. Que, se o seu objetivo é entrar nas universidades, por exemplo, daqui da Argentina, a UBA, você precisa ter um nível avançado, né, o B2 já é avançado, B2, C1, então você vai aperfeiçoar o seu espanhol com o conhecimento das técnicas da prova do CIELE.